Galera, atualizou o Blade Ball, finalmente chegou uma super atualização Inclusive agora a cada 15 minutos você tem a chance de ganhar qualquer uma dessas espadas aqui Eu já tinha essas duas aqui, que era comum, rara e lendária E só que agora elas viraram espadas únicas Elas eram daqui dessa lista como eu mostrei pra vocês antes E agora elas viraram espada única E a outra eu vou ter chance de ganhar ela depois, né, a cada 15 minutos Bom demais e também você ganha 63% parece de dinheiro Alguma coisa assim, não entende muito bem, mas a gente vai descobrir com o tempo Aí separou aqui, ó, com espadas ilimitadas Ó, única ilimitada, sei lá o que é isso aqui, tá separada, né Que eu não tenho ainda, que eu não desbloqueei na verdade E essas aqui são todas que eu já tenho Insano demais E não veio espada pra eu comprar As espadas que ficavam aqui, né Você chegava e comprava com Robux pelo visto Também chegou aqui, ó O passe de Halloween Que agora você consegue níveis pra desbloquear essas abóboras aqui, ó Várias abóboras você consegue desbloquear com o tempo Fazendo algumas missões Que é essa daqui, Quest, tá vendo, ó Você aperta Clean All, né, por exemplo Aí tem essa Season Que no caso é o Season do passe aqui, ó Que você precisa comprar Aí tem Daily também que você pode reivindicar aqui Reivindiquei 30 abóboras E vamos de novo com a Mais Halloween E mais alguma coisa aqui, ó Battle Pass Eu acho que já peguei, né, ó Provavelmente eu não peguei nada Na verdade eu tenho que conseguir mais desbloquear aqui, ó E eu cliquei Clean All aqui Tá mostrando alguma coisa Mas eu não consigo pegar Então vamos fazer o seguinte Vou comprar o novo passe aqui, ó Sem enrolação 800 Robux, ó Comprei Tá na mão Já tenho tudo isso aqui, ó Ganhei isso aqui Tudo isso aqui eu ganhei É 1.500 Mais 10 tiers É... Times Eu posso fazer times, parece? E mais um spin Cara, que da hora Eu consegui muita coisa Que isso Uns baús aqui Que eu não sei pra que serve esse baú Vamos dar uma olhada rapidão nele Que deve ser baú de grátis, será? Eu não sei se é baú de grátis O que que é isso daí Mas vamos olhar aqui rapidão, ó Eu tenho um giro aqui da roleta de Halloween Agora que também tem, tá vendo, ó É um super atualização de Halloween Então se você conseguir, gente Ganhar essa espada aqui Essa outra aqui E mais um Infinity Você ganha o Phantom Como é que você vai ganhar Infinity Que é muito difícil Galera, eu tive que gastar 12.000 Robux na época Pra conseguir ela Mas agora você consegue através da roleta também Você tem a chance de conseguir ela, tá? Bem difícil Mas nessa roleta aqui você consegue Com abóbora Claro que você vai precisar gastar, gente 400 abóbora pra conseguir algo Skin crate Spoon Skin crate Eu não sei o que é isso não, hein Eu ganhei alguma coisa Deve ser alguma dessas paradas aqui De caixas Provavelmente ali, ó De abrir de graça Ah, eu ganhei uma caixa premium Vamos abrir a caixa premium aí Pra saber Oh, porque minhas skins Tá tudo escura ali Não faz sentido Vamos abrir essa aqui então agora Ah, minhas skins Tá em escura Por quê? Mas eu tenho todas elas Eu não tô entendendo Bom, vamos ver aqui Agora o que vai acontecer, ó Tenho, no caso Preciso ter 400 abóboras E eu tenho apenas uma Ah, tenho 371 agora Agora sim E parece que eu ganhei mais giros De... De a roleta de Halloween Aqui no passe novo Ó, no passe novo Quando você compre 800 Robux Você vai ganhar 3 giros E no normal Você ganha 1 giro É, pelo visto Você vai ganhar um pouco Menos de cada um Tá vendo, ó No passe onde você compra Você ganha um pouco mais Com certeza Então vamos fazer o seguinte Vou chegar aqui rapidão Agora eu tenho 4 giros Vamos girar E ver o que a gente vai pegar Ó, uma caixa normal Caixa normal de novo Ué, e quando que pega Aquelas ali de cima Eu não tô entendendo isso aqui Eu tenho que conseguir Isso aqui de cima Agora como? Não sei Deve ser isso aqui de baixo, né Que vai premiar talvez Essa azul Ou elas tem chances De vir Talvez, sei lá Mas é bizarro isso aí Ó, vamos abrir isso aqui E abrir isso aqui Gastar à toa Porque eu já tenho Tudo aquilo ali praticamente E eu já estou nível 10 Até porque Quando eu comprei o passe Ele já me colocou No nível 10 Automaticamente E vamos entrar em um servidor Então pra começar A farmar E não só isso Tem novas habilidades É claro, né gente, ó Ainda não apareceu Nenhuma das habilidades Novas aqui embaixo Aqui embaixo Tá bem aqui Eu preciso bloquear elas ainda, ó Essa aqui é de mil E dois mil E essa aqui você ganha No Halloween lá Que eu mostrei pra vocês A Finto Que ainda vai ser difícil Isso aqui é o Quad Jump Que no caso pula quatro vezes Eu não estou entendendo Mas eu vou comprar logo E vou fazer o upgrade necessário dela Vou comprar isso aqui logo também E fazer o upgrade necessário dela Isso aqui faz teleportar Parece, né E eu vou equipar ela então Pra testar no servidor comum Vamos lá Ah, e lembrando aí Que o código É novo É esse aqui, ó Halloween Você vai ganhar uma espada Uma espada de grátis aí Tá? Um código de espada Esse aqui Vou mostrar pra vocês aqui rapidão É de verdade mesmo Não é mentira, tá? Vamos olhar aqui, ó Espadas Qual foi a espada única Que eu ganhei Vamos ver Qual que vai estar Diferente demais aqui Essa daqui É a espada única do código, ó É diferentinha, né Uma espada numa torta É, cara As espadas infelizmente de código Não são uma das melhores Mas é interessante Vai, é legalzinha Podemos confirmar isso E tem uns Uns morcegão voando ali em cima Passando direto Ih, cara, gente Mudou aqui, ó A animação dessa espada Ela fica assim agora, ó Olha que da hora Eu e o cara Nós dois paradão aqui De boa, tal Deixa eu colocar uma espada aqui Mas a mais cara Que eu já comprei de todas Foi essa daqui, ó Essa aqui foi a mais cara Que eu peguei de todas, velho Essa é rara Essa com certeza é Vamos lá Vai começar outra partida Finalmente Esse Halloween aqui Tá insano E eu preciso muito De alguma missão Não sei qual missão Que eu vou completar aqui primeiro Mas vamos ver Esse teleporte aqui Ô, louco Eu tenho duas Duas vezes a mais pra usar Parece, ó E quando eu uso todos Ah, depois de um tempo Vai carregando aqui Ai Achei que a espada Achei que a bola Tava vindo mó rápida Pra mim Não tá Ih, eliminei o carinha Coitado Ó o teleporte Uh Que da hora, cara Pra onde ele teleporta Deixa eu ver Nossa Teleporta em qualquer direção Ó, ó É rápido O cooldown de teleporte É da hora Vou juntar três então Eu acho que até três Se eu não me engano É Opa, amiguinho Se você conseguisse ali pegar Você tava perdido Vamos ver Vamos ver essa menina Bora, manda Manda pro pai Manda pra mim Que eu preciso completar a missão Bora, bora Preciso de missão E agora, amigo Vem, amigo Toma Venha contra mim Você não vai conseguir Opa Eita Quase, hein Quase que eu ia Muito quase E agora Aquele lá Mandou pra esse de novo Vamos, eu preciso Eu preciso realmente De níveis aqui Me ajudem Por favor Aí, manda pra mim Bora Aí Ninguém Ué Aí, ela tá disposta A mandar pra mim, ó Vocês viram isso, cara? Que OP, velho Que da hora Não, olha isso Observem Ó Observem Que apelão, cara Aquele maluco ali Eu acho que ele vai segurar, hein Eu tenho quase certeza Que ele segura Quase certeza Vamos ver Quase que ele perdia o jogo Não Perdi pra ele O cara é bom O cara Manda ver, hein Que isso Bichão tá nervoso Não é brincadeira, não Mas vamos agora Rapidão aqui Ver se eu consegui desbloquear Alguma missão Ó, consegui sim, ó Ué O pai já consegui E por que tá pedindo Pra eu coletar Se não tinha como coletar Eu não entendi Será que eu não consigo pegar mais Ele falou o que ali Não entendi nada Dessa habilidade eu gostei Gostei muito Ó Nossa Se fosse pra mim É um teleporte bizarrão, né Ó Ó o teleporte aí, ó Ó o teleporte em ação Cara É um absurdo Você chega muito de surpresa Na frente da pessoa, ó Ó A pessoa não espera isso Ela quase perdeu Se eu tivesse outro teleporte na hora Ó Agora Olha isso Peguei o cara, gente Derrotei ele Vocês viram isso? Eu teleportei bem na hora Que a Telecinese veio Cara Telecinese, gente Sabe o que é difícil? Foi o time set Eu fui muito brabo Tá louco Eu fui insanamente insano agora nessa Que isso, maluco Me vinguei do maluco Não clica, não ganhei Mas depois eu ganhei Toma aí, ó Por outra pessoa aqui, ó Opa Se viesse pra mim Vocês iam se arrepender, viu Vocês iam se arrepender muito, amigão Ó O teleporte já tem um 3 aqui carregado Eu achei que seria aquela espada Aquele lixo de habilidade Que a espada fica fincada no chão E simplesmente, ó Ó Tem que correr às vezes Ah, eu cliquei ainda Vocês viram Deu tempo de clicar Mesmo assim eu morri Mas eu tava tentando correr da bola Pra mostrar pra vocês E acabei perdendo Ô, louco Ó o presente aqui, ó Do nada um presente aqui Voador, velho Que que é isso, jogo? Não tô entendendo Vamos pegar ele então, hein Vamos só pegar ele aqui rapidão Booty Booty Eu peguei duas vezes Parece, não entendi Qual que é a Booty? A Booty é essa daqui, ó Essa aqui é a mais fraca Não acredito que eu peguei logo essa daí Uma ruim dessa daí Não, eu derrotei o cara mais difícil Mais difícil pra perder pro outro nada a ver Eu não entendi É, pra comprar giro tem que gastar com C... 100? 10 rodadas é... Cécentos... E noventa e nove Que terrível E se eu girar aqui, gente Ó, na roleta também tem os dez giros aqui, ó Se eu girar dez giros Você vai ganhar uma caixa de espada? Aí não Aí pra que que eu vou girar Se eu não quero nada disso aqui? Eu não vou girar não, então Vamos testar agora, gente A outra habilidade aqui Calma aí, ó A outra habilidade que era A do pulo aqui, ó Vamos testar ela Aí as outras estão tudo normal, ó Não pode fazer upgrade Algumas estão no máximo E é só isso mesmo, tá vendo? Nenhuma teve alguma alteração Então essa daqui tá de boa E a outra que chegou também Era essa daqui, né? A Blink que eu gostei É, eu amei essa habilidade aqui Tá louco E não só aí, gente Eu acho que eu tô no top Num ranking E talvez eu tenha ganhado uma espada Só pra avisar aí Eu vou mostrar pra vocês Em outro vídeo, provavelmente Tá bom? Então deixa like demais aí Que vai apoiar muito, ó Caixa de graça Aqui eu vou abrir E vou usar, vai Ó, usei É que se eu abrir isso daqui, gente Ó, girar essa daqui Depois girar essa daqui Vinte e cinco vezes, cara Vou gastar vinte e cinco giros Não vou Pra ganhar uma caixa dessa daqui Uma caixa talvez Jesus me livre E as missões É Team Game Mode Duas vezes Preciso ganhar No modo time Pelo visto As missões diárias São bem específicas Você tem que fazê-las certinho Isso aqui é pra quê? Deixa eu ver Ah, eu posso pular várias vezes? Ah É habilidade passiva, gente Ó, eu posso pular Só pular se eu quiser Ó Caiu no chão Você pode pular quantas vezes você quiser Que da hora É quatro vezes? Eu não entendi por que quatro vezes Ô, louco Ó, pulando Cara, que da hora Esse pulinho É quatro pulos mesmo, ó Ó Um, dois Eita Achei que era pra mim Vou contar de novo Um, dois Três Quatro pulos Que incrível, velho Ó, vamos lá Opa Opa Ai, não, não Ia até estar Ah, demora muito na hora ali Pra ativar Fiz cagado Ó, louco Aqui no spawn também dá pra pular Olha lá É passiva Dá pra usar até aqui também, ó Ou seja, a habilidade que não dá pra atacar ninguém É só De brinks Ou seja, eu consigo pular aqui em cima, ó Que incrível, velho Dá pra andar aqui? Ah, não dá É, mas aqui tem como subir Nessa plaquinha? Ó, na plaquinha tem como subir ainda, ó Halloween Eu sou o rei É, no teleporte eu usaria mais, é claro Essa aqui é... Sei lá É muito baratinha também, né Então não era uma habilidade... É uma habilidade passiva igual o Reaper, por exemplo Só que Reaper é ameaçadora Reaper é terrível Ela não tem dó Então acho que o teleporte acaba sendo melhor Eu ia girar aqui, ó O modo vai ficar rapidão Que eu vou girar uma... Pra girar uma vez só É sem robux É judia, né Mas não tem jeito Eu vou comprar aqui rapidão Vamos de novo aqui Vamos girar essa parada aqui Pra ver se eu consigo Quatro giros eu não ganhei nada Um só não vai mudar nada também, tá, gente? Então tô girando um por vocês mesmo, ó Peguei a caixa de 28% Antes de conseguir pegar É muito azar Eu preciso disso, disso Isso aqui é o que, velho? O que é isso aqui? Da hora Tá diferente isso aqui Tá meio escondido, né? Agora como é que pega isso aqui É meio complicado Acho que só essa caixa aqui Pra desbloquear um desses aqui, provavelmente É bem difícil pegar ela Certeza Ó o DDs aqui, ó Tá mostrando aqui o porcento, ó Ah, então essa daqui é 3% pra pegar Esse aqui eu já tenho Essa aqui é 42%, 19% Ah, tá vendo, ó Ó o desenho aqui, ó Observem Que se você pegar essa caixa aqui, ó Tá mostrando a caixa aqui em cima, ó Essa caixa é 3% de chance Você conseguir pegar Ela é bem difícil Aí se você conseguir pegar ela Você tem chance de pegar Qualquer um desses aqui Esse negócio aqui Eu não sei o que que é não Pra falar a verdade Entendeu? Então Vamos continuar aqui a saga Eita O passe aqui era pra valer 5.000 Robux? É não Isso aí é só em É tipo assim Ah Compre, vai Tá 800 só De 5.000 Deve ser tipo isso, né Aquela pechincha Aquele negócio tipo assim Ah, toma aí Porque 5.000 É Ficaria caro pra todo mundo, né É impossível ser esse valor Geralmente tem que ser 800 Robux mesmo E se eu tiver Se eu teleportar enquanto a bola estiver vindo Será que funciona? Vamos fazer esse teste pra finalizar Ó, vamos fazer a bola vir pra minha direção primeiro Quando ela estiver vindo Ô, o Halloween apareceu aqui rapidão Do nada Ó, vou teleportar sim Quando ela estiver vindo Vamos ver Bora, manda pra mim Ele não vai mandar pra mim assim pertinho não, né Senão complicaria eu Ó, eu vou pra cima, hein Vamos ver Ai Ah Eu tentei Mas aparentemente eu acho que eu cliquei errado, tá Dava pra ter clicado provavelmente Eu acho Não sei Não arrisque comigo não Mas bom, o vídeo foi Espero muito que vocês tenham gostado É Isso foi tudo a atualização Foi uma grande atualização mesmo Realmente Mas eu esperava Que tivesse trazido alguma coisa na roleta também Mas seria muita exigência, né Também Provavelmente dinheiro, né Pra pegar Caixa de dinheiro difícil Sei lá Esses 40 giros aqui que eu tenho quase, ó Vou usar pra quê mesmo? Que eu não sei É, isso eu não tô entendendo Mas já estamos juntos até a próxima e fui Tchau 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 Tchau